olá estão de volta com mais um vídeo obrigado pela sua presença do outro lado mais uma vez vogais tailandesas temos aqui esta vogal é assim mesmo não fique triste não fique chocado não desista então esta vogal ia certo vou colocar aqui o que eu não coloquei ela equivale ao e e e e aí ok e a escrita exatamente assim e onde vai a consoante a consoante vai no meio aqui ó observe aqui esse meio vago vai a consoante os três sinais representam representam a vogal ia certo quando nós colocamos aqui neste meio e essa consoante equivalente ao nosso m temos então m mais ia minha entendeu essa consoante equivalente ao n é o nosso n mais ia mais ia temos então nia mais uma vez mia mia e agora aqui embaixo essa consoante equivalente ao nosso b b mais ia temos então via via isto é somente para exemplificar ok essa consoante equivalente ao nosso s mas a vogal ia temos então sia ok então por enquanto é só esta é a vogal ia vogal em tailandês é chamada de sarah sarah logo o nome dessa vogal em tailandês é sarah ia sarah ia sarah ia ok se eu coloco aqui uma letra equivalente ao t então teremos tia 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 se coloca uma letra equivalente ao d aqui no meio sempre seguindo esse exemplo ok a vogal nesse caso dessa vogal a consoante vai no no meio no meio entre e abaixo certo entre e abaixo essas vogalas certo se eu coloco aqui um d uma letra equivalente ao d teremos então dia se coloca uma letra equivalente ao f temos então fia ok esta é a vogal ia sarah ia em tailandês ok espero que tenha sido útil para você este vídeo esta lição esta explicação esta explicação certo e apenas e apenas uma brincadeira de maneira jocosa você coloca aqui um r você tem ria você coloca então aqui uma letra que seja equivalente ao r certo temos então a pronúncia ria r mais ia temos ria ria sorria valeu tchau 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 bye bye Deus abençoe grandemente sua vida tchau 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 t